Esse morango que a gente comprou hoje. Está gravando? Sim. Nossa. Ai meu Deus. O que você quer da ajuda? Eu quero que você pegue aquela tigela e vá pôr esses morangos dentro dessa tigela. Mas você já lavou, minha querida? Não. Dá para ter lá sim, esse aqui não. Então vamos lavar esse também. Então esse aí está lavado. Ai que susto, você quer ver morango sem lavar. Até falei. Olha a tigela. Porque a gente deu esse morango aqui para a avó. Do sem lavar, né? Isso, do sem lavar. Eu dou para vocês. Oh meu Deus. Só querem me chutear. Olha a tigela. Olha a tigela. Que morango delicioso. Gente, a gente foi hoje lá na frutaria. Você não vai mostrar para eles não? Sim. Eu acho que vou colocar até antes nessa parte. E cada morango delicioso tem um novo, né papi? Nossa, são apetitosos. Parece que está ainda melhor. E onde está teu vinho? Olha isso, gente. A gente me mostrou lá, né? Dá só uma olhadinha. Isso me gusta. Não me gusta? Posso colocar assim? Acho que pode. Não sei. O que dizem os outros? Como que abre esse leite com essa? Como pode? Esse leite. Esse aí. É isso. Puxa. Faz assim. Tem que ter força no dedo. Olha o que que é diferente. Olha. Pera. Está escapando. Quer ver? Ela toffe de mim. Tá? Nossa, ele abre inteiro. Que bacana, gente. Olha isso. A ideia é a tampinha e você lambe. Ah, é? É. É a regra do índio compensado. Nossa. Isso me gusta. Muito bom. Bora as balinhas que eu comei hoje, hein? Balinha. Balinha. De que? Minha filha não. Ah. Na galeria? Está ficando doidinha? Onde ele está o vinho? Já tem. E a taça tem? Temos taça. Hum, que delícia. Posso pegar garfo? Hoje não pegar com a mão, não, né? Não. Para o meu lado? Isso. Tem que ir com o meu garfo. Hoje a gente está com a pilha meio fraca. Vídeo ou espumante? Uau. Espumante combina bem com leite. Com leite? Olha, eu olhei tudo santo. Com leite com leite. Como você chama morango? Fruticha. Fruticha? Fruticha. Tá. Fruticha. Convida bem com a sua fruticha. Vá, o que você prefere? Morango? Ou é morango? Leite? Fá. É, espumante ou vinho? Vinho. Vinho? Então, bora pro vinho. Então, tá. Tá difícil degrudar essa mulher. Ah, o que nós vamos tomar hoje? Malbec? Luz que me tocaram, esse Malbec. Ou... É bom. É bom? Eu também. Então, tá. Eu não sei a dele. Eu vou fingir que sei. Eu vou tomar um bolinho só. E você, mamãe? Eu vou tomar dois. A mãe tem o paladar estragado. Ela gosta de tudo muito doce. Hum, que delícia. Muito. Muito delicioso. Gostou? Amei. Muito fortinho, né? Fortinho é... Não é assim tão forte. É, o primeiro bolinho. Não. Mãe, eu te detendo. Mãe, eu te detendo o final dessa tase. Mas eu não bebo, viu, gente? Eu não bebo. Não, aí que piora a coisa ainda, né? Já pega. É, esse aqui é muito pra mim. Eu coloquei um bolão. Aham. Mas tá bem... O meu foi o menor, então. Olha que uma relação bem generosa comigo. Delicioso, né? Daí só coloca o que pode, né? Aham. Mãe, você acha que eu tô filmando? Vira pra cá, por favor. Não tá filmando. Mas, ó... Graças! Ela nem avisa a cinegrafista que tá... Que tá rodando o negócio. A cinegrafista deveria avisar. A cinegrafista tá olhando é pras duas. Oh, meu pai! Gente, então é isso aí, ó. Amanhã tem mais. Não percam em nossos próximos capítulos aí da nossa novelinha da vida real. E só que amanhã... Amanhã você tem aula, né? Então amanhã... Não sei se a gente vai conseguir... Ai, não sei se a gente vai conseguir passear. Não, só nós duas, não. Não mesmo, porque a gente se aperta nem... Nem se informar. Mas se der aí, a gente mostra aí pra vocês. Leva vocês passear mais um pouquinho junto conosco, tá bom? Então é isso aí, gente. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada aí pela companhia. E até amanhã, hein? Não percam. Beijo, beijo. Beijo, beijo, gente. Tinguem com Deus.